Mundo Acorela Kids De onde vem o mel? De onde vem a lã? De onde vem o ovo? E o leitinho da manhã? De onde vem as flores? Como a rosa e o jasmin? De onde vem as frutas? Que fazem tanto bem pra mim? O leite vem da vaca A lã vem da ovelha O ovo da galinha O mel vem da abelha As flores coloridas De onde vem? Vem lá do meu jardim Que legal! E as frutas que delícia Vem lá do palmar pra mim De onde vem o mel? De onde vem a lã? De onde vem o ovo? E o leitinho da manhã? De onde vem as flores? Como a rosa e o jasmin? De onde vem as frutas? Que fazem tanto bem pra mim O leite vem da vaca Gostou dos nossos novos desenhos do Mundo Aquarela Kids? Legal, né? Você encontra mais desenhos como esse Lá no NetNow e no VivaPlay Espero vocês lá! Um beijo e tchau, tchau!